Viva Málaga Viva Málaga Viva Málaga Viva Málaga Viva Málaga aborrecerte eu não consentiria me oferece prefiro a morte que deixar de que un dia eu não vou deixar de que Lágrimas do coração, ai meu Deus, em os olhos do meu mar. Lágrimas do coração, ai meu Deus, em os olhos do meu mar. Lágrimas do coração, ai meu Deus, em os olhos do meu mar. Lágrimas do coração, ai meu Deus, em os olhos do coração, ai meu Deus, em os olhos do coração, ai meu Deus, em os olhos do coração. Lágrimas do coração, ai meu Deus, em os olhos do coração, ai meu Deus, em os olhos do coração. Lágrimas do coração, ai meu Deus, em os olhos do coração. Lágrimas do coração, ai meu Deus, em os olhos do coração. Lágrimas do coração, ai meu Deus, em os olhos do coração. Lágrimas do coração, ai meu Deus, em os olhos do coração. Lágrimas do coração, ai meu Deus, em os olhos do coração. Lágrimas do coração, ai meu Deus, em os olhos do coração. Lágrimas do coração, ai meu Deus, em os olhos do coração. Lágrimas do coração, ai meu Deus, em os olhos do coração. Manuela Reyes Manuela Reyes Manuela Reyes Ay, primero que yo dormí Manuela Reyes Manuela Reyes Vamos ya, vamos ya Vámonos, vámonos Parca fea de la unión Dejan de parar Curro, puxar, escierto Y por león Ay, tú eres bonita Tú eres bonita El conocimiento y la pasión No quita, te quiero yo Más que la amaré Que me fallo Que las caras no son Te atacan Se calumnia A Dios eterno Usted vivía la peoreña Que su marido de usted Tachicos no son canela Si a otro acuerdo Hermoso Porque esto está Muy borroso Y yo soy muy delicado Caracole 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 Cosí cosa Ha dicho usted Que son tus ojos De las horas Y vamos viviendo Não, 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 não. Cantar lo sabe cualquiera, señores de fandanguillos, cantar lo sabe cualquiera, pero darle su dehidio, ya lo sabe España entera. Que é algo difícil, e eu, enferma, la encontré eu, a la mulher que queria, enferma, la encontré eu, un beso lá de la frente, dos lágrimas derramo, e se la llevo la muerta. Eu vou passar, que tardare, tu tendras, mientras eu viva. Um coração que te adore, um amor que te compreenda, de um sol que te adore, de um homem que te despienda. Uma tonita com cordonbola, que te adore, um amor que te adore, um amor que te adore. Um coração que te adore, um amor que te adore, um amor que te adore, um amor que te adore. Um coração que te adore, um amor que te adore, um amor que te adore. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL